Hoje a nossa equipe veio ao Jardim da Luz no município de Trindade para mostrar a dura realidade que uma família enfrenta. Aqui já bem na chegada tem uma tábua que foi colocada para evitar que a água da chuva entre no barraco que a família mora de apenas um cômodo. A Tayla é quem vive aqui com o marido e os três filhos. O marido trabalha fora, né? Servente pedreiro. É, pedreiro. E aí durante o dia você que fica aqui com as crianças. Eu que fico aqui com os meninos. A Tayla foi mostrada na reportagem, na série exibida aqui na Record. A série Temos Fome. A família, inclusive, passou momentos difíceis aqui, não tinha nada para comer, né? Depois que a reportagem foi ao ar, várias doações chegaram aqui. Mas nós voltamos hoje justamente para mostrar agora as condições em que essa família vive. Vamos mostrando aqui, Magrão, por favor? Olha, é um barraco de apenas um cômodo. Não tem parede com tijolos. São placas, placas de concreto, misturadas, ó, madeira aqui. Muitas falhas, muitos buracos. E nessa época de chuva, Tayla, como é que fica a situação aqui em dias de temporal, por exemplo? Fica ruim porque a água entra tudo para dentro de casa. Olha que não tem piso também, ó. Tudo terra. E aí a água invade isso tudo aqui. Invade. De madrugada, vocês dormindo... Na verdade, nem dormem, né, quando está chovendo forte. Não tem como. E aqui dormem as crianças? É, as crianças. As três crianças, qual a idade das três? Só dois. Um de um ano, dois meses. Um de um ano, dorme com você na cama. É, dorme comigo. Com você e com seu esposo. Nessa outra cama aqui. É. E aqui dormem os outros dois, então. É. Qual a idade deles? O Gabriel tem quatro e a Ana Lídia tem seis. Olha, é um cômodo só. Aqui é o quarto, mas também é a cozinha, o fogão está aqui, inclusive está preparando o almoço. Aqui é geladeira, uma televisão, ou seja... Meu guarda-roupa. O guarda-roupa é esse aqui? É, meu guarda-roupa. Pode mostrar aqui? Pode. Olha só. Esse é o guarda-roupas. É aqui que ficam as roupas de toda a família, né? Não, aqui é a dos meninos, aqui nessas caixas. Na caixa só. Uhum. Não tem outro lugar para colocar. Não. A janela também, ó, tudo improvisado, ó. Muitos quebrados aqui. Ali também, muita falha. É... As placas de concreto não foram suficientes e aí improvisa com pano, improvisa com madeira. Vai improvisando do jeito que dá. Do jeito que dá, vai improvisando. E como é que tem sido para vocês, principalmente nessa época de chuva agora? Nossa, muito ruim, porque a água entra tudo para dentro, né? E aí, a lameira, os meninos na lama. É muito ruim ficar assim na chuva. Dói ver que um filho está passando esse drama também, a água invadindo a casa, não ter o que fazer? Dói. Dói muito, porque é ruim demais, né? A água entrar para dentro. É muito ruim. E são crianças, né? A criança é muito ativa, a criança quer brincar, tem uma energia tremenda. E aqui não tem espaço para brincar, não tem espaço para fazer muita coisa. Quando chove, eles têm que ficar tudo aqui dentro, em cima da cama, porque não tem como ficar aqui fora. O banheiro é improvisado aqui do lado de fora da casa. Fica aqui, né, Tayla? Aham. Mostra para a gente aí, por favor. Olha aqui a abertura. Aqui, aham. Tudo assim, olha, com telhas, muito pano para poder, pelo menos, tentar encobrir a visão. Mas, seu maior sonho hoje, Tayla, qual é? É ter minha casa. Ter um banheiro para lavar, um chão para limpar. Minha casa, meu maior sonho. Você não tem isso? Não. Esse terreno foi doado pela Prefeitura de Trindade, mas eles só doaram o terreno. Só doaram o terreno. Casa, nada? Nada. Então, o terreno já é de vocês. É, o terreno é nosso. Pode construir aqui mesmo. Aham. Derrubar tudo isso, construir uma casa nova. É o seu sonho. É, é meu sonho. E a gente está aqui para mostrar essa realidade e, ao mesmo tempo, para fazer um apelo para você, telespectador, que quer ajudar a Tayla, quer ajudar essa família que enfrenta dificuldades. Na época da chuva, é a água invadindo. Na época do calor, imagino que aqui deve ficar praticamente insuportável, né? De tanto calor. Parecendo que o sol está aqui dentro. E as crianças, crianças que não têm maldade alguma, muitas vezes não têm noção do que está acontecendo. Para a criança tudo é festa, vira brincadeira, mas você... E agora aproveita então, olha para essa câmera e pede ajuda para quem está assistindo, para que você possa conseguir construir uma casa nova aqui. Gente, quem estiver me vendo, que me ajude a construir minha casa, para meus filhos terem uma casa para morar, digna, com material, que vocês puderem me ajudar. Quem estiver vendo, me ajude. E a Tayla sempre com esse sorriso no rosto. Apesar de todas as dificuldades, apesar de muitos desafios, de um drama muito grande, de viver nessas condições aqui, ela não perde esse sorriso e está sempre muito bem humorada, sempre animada e, claro, sempre esperançosa também de que dias melhores virão. É, com fé em Deus. Material de construção, qualquer tipo de material vai ser bem-vindo. Vai ser bem-vindo. Qualquer tipo. O seu esposo, ele trabalha como servente pedreiro, a mão de obra ele consegue. Aham. Faz um mutirão aqui com os amigos, hein? Um engenheiro que esteja assistindo agora para fazer um projeto, acompanhar. Quem quiser doar algum tipo de material de construção, empresários, enfim. Com a força da Recon, com essa audiência grande, vamos conseguir. Com fé em Deus. Com fé em Deus. Vai dar tudo certo. Com a força da Recon.